Eu quero te desejo, te quero ser louco, te quero mais um pouco, Pensei que você é aqui, te devo pro meu mundo, te quero sempre junto, fazer algo gostoso, te quero mais um desistir, agora já pode mais, é tarde pra se arrepender, a gente já sabia que vem sendo tarde, isso tudo iria acontecer, sei também o que ela tá, mas já sabe mais o que fazer, eu acho que vai ficar pra onde eu tô, vou ficar comigo e diz, desejo a voz e o coração, por variedade e humildade, mas o vestido que existe existe em voltar pra ter, você é pra deixar, ouço a gente quer evitar, a vontade de se tornar, quero te ganhar os pontos desse jogo e deixar eu feliz, Te quero te desejo, te quero ser louco, te quero ser louco, te quero mais um pouco, Pensei que você é aqui, te quero ser louco, te quero ser louco, te quero ser louco, Pensei que você é aqui, te quero ser louco, te quero ser louco, te quero ser louco, se santa mais um desistir, você é aqui, te quero ser louco, te quero ser louco, Muito obrigada! Obrigada!